Essa história do extremo é uma história legal até que não é ruim, mas eu ainda não tinha uma identidade audiovisual que hoje eu tenho. Hoje eu tenho uma linguagem. Se você assistir os meus filmes mais recentes, onde eu assumo a direção, você consegue identificar a minha linguagem ali. No passado eu não tinha isso, porque eu não tinha noção. Eu lembro que daí, depois, eu já vou contar isso, mas eu entrei na faculdade, graças a Deus, mas quando eu entrei na faculdade, os professores sempre pediam referência. Você quer fazer um filme, Patrícia? Qual é a sua referência? E eu pegava e falava assim, eu não preciso de referência, eu sou mais eu, sabe? Olha só, dos contra mesmo, sempre fui. Aí eu via todo mundo lá da sala, todo mundo tinha referência de filme francês, filme japonês, até filme hollywoodiano, e eu não tinha referência. Entende? Então, você não tem noção de como é frustrante ser um artista, fazer uma faculdade de cinema, onde você não tem uma referência. Que diretor é seu exemplo? Qual filme é o mais top dos top pra você? Porque pra mim, os top dos top era Titanic, era o que eu conhecia de filme, entendeu? Aí, se eu falava Titanic na faculdade, meu Deus, me apedrejavam. Porque, querendo ou não, a faculdade de cinema é uma parada muito... Você precisa conhecer os cinemas, como posso dizer, underground, Patrícia? Para de Hollywood, sai de Hollywood.